Louco A vida é ser amado por você Eu não sei viver sozinho Eu preciso de você E por nada neste mundo O seu amor eu tocarei Sou feliz, sou feliz com você Louco, louco, louco Dizem que eu fiquei Louco, louco, louco De amor por você Chega, chega, chega Chega de sofrer Este louco, louco Gosto de viver O amor está presente E quando a vida está no ar Aparece quando alguém Precisa dele para amar O amor é coisa linda Que devemos respeitar Como é bom ter amor para amar Louco, louco, louco Dizem que eu fiquei Louco, louco, louco Chega, chega, chega Chega de sofrer Neste mundo louco Gosto de viver Louco, louco, louco Dizem que eu fiquei Louco, louco, louco Chega, 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 chega Chega, chega, chega de sofrer Louco, louco, louco Louco, louco, louco Dizem que eu fiquei Louco, louco, louco Dizem que eu fiquei Louco, louco, louco Chega de sofrer Louco, louco Louco, louco